O Dia Mundial do Meio Ambiente começou cedo na antiga sede da Alerje, o Palácio Tiradentes. Para comemorar a data, a Assembleia vai recolher tampinhas plásticas que serão doadas à Associação One by One. Com a venda do material, a Associação compra cadeiras de rodas para crianças com deficiências. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente, retirar plástico de circulação. E hoje a gente está começando aqui exatamente nas escadarias do Palácio Tiradentes, que é um palco da população, que é um palco de ativações. Então o objetivo é isso, sustentabilidade mais solidariedade. Então a gente retira o plástico de circulação e ainda promove uma campanha de conscientização do meio ambiente. A gente está fazendo esse evento aqui no Palácio Tiradentes, esse palácio histórico, que é justamente casando duas iniciativas. A primeira é a questão da reciclagem, a ONG Reciclando Vidas, que transforma 3 mil tampinhas em uma cadeira de rodas. E ao mesmo tempo garantindo com que os doadores dessas tampinhas também recebam uma muda para que transforme a sua casa em um lugar mais verde, mais bacana, que a gente consiga nesse dia do meio ambiente fazer uma grande ação de conscientização, de reflorestamento, de luta, para que as futuras gerações tenham o que nós tivemos. A oportunidade de ver a Mata Atlântica pujante, que a gente tenha inclusive dias melhores na questão do combate à poluição, do combate ao desmatamento. Com um dia de sol que irradia a esperança por um mundo melhor e o pensamento positivo dos mais jovens aos mais experientes, cada um fazendo a sua parte para ajudar o meio ambiente, a quem precisa. Ações que integram toda a sociedade por um mundo mais limpo, justo, sem poluição e uma vida melhor. A acessibilidade é muito importante, eu sou deficiente auditiva e eu acho que a gente tem que promover a cada vez mais a inclusão em todos os níveis e o bem-estar de cada um de nós, para a gente fazer um Rio de Janeiro melhor, mais feliz, mais próspero. Eu acho que é isso. Eu me sinto muito feliz, porque acho que a ideia é essa, para a gente deixar para os filhos da gente, para os netos, limpar o meio ambiente e mais árvores. Essas são mudas de espécies da Mata Atlântica. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado há 50 anos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E agora, em 2023, o tema é a poluição do plástico. A muda é mais um ato simbólico que a gente está fazendo hoje, no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a muda é um ato simbólico para conscientizar e chamar a atenção da população para a campanha. Mas a tampinha, ela pode vir quantas quiserem. Quanto mais plástico a gente retirar de circulação, melhor. E aqui, eu não tenho dúvida que nasceu, justamente, grande parte desse arcabouço, desse sistema de controle ambiental. Então, é fundamental a gente estar aqui, no lugar onde as primeiras leis ambientais foram construídas no país, fazendo essa ação de conscientização, de ajuda para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto